Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos calcular o valor de uma expressão numérica com frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! No item A, temos aqui 3 sétimos mais 2 terços vezes 5 quatorzeavos. Quanto que é? Se você já está estudando esse assunto, pause o vídeo, tente calcular o valor dessa expressão numérica, acompanhe agora uma explicação, ok? Vamos lá! Bom, talvez você queira fazer essa adição primeiro, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, essa primeira parte da expressão numérica, esses 3 sétimos aí, eu vou só repetir. Então, vai ficar 3 sétimos mais o resultado dessa partezinha bem aqui. Professor, mas como é que eu multiplico frações? Cara, eu vou te dizer, é muito fácil. Para multiplicar frações, você pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Veja só com o que a gente vai ficar nesse caso. 2 vezes 5 é igual a 10, e embaixo, 3 vezes 14 é igual a 42. Se você precisar, verifique. É claro, a gente poderia ter simplificado antes, mas no básico é isso. Você pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo e acabou. Agora, vamos em frente. Existem várias técnicas para fazer uma adição de frações. A técnica que eu vou utilizar aqui consiste no uso do MMC. Eu vou te dizer que o MMC de 7 e 42 é o próprio 42. O MMC de 7 e 42 é o próprio 42, pois 42 é um múltiplo de 7. Então, muito bem, eu escrevo 42 bem aqui. E veja só o que eu vou fazer agora. O 7 para se transformar em 42 é multiplicado por 6. Eu vou aqui em cima e multiplico por 6 também. 3 vezes 6 é igual a 18. Aqui está mais... Agora, 42 para se transformar em 42 é multiplicado por 1. Aqui em cima eu multiplico por 1 também. 10 vezes 1 é ainda 10. E aí, fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Agora, vamos em frente. Eu repito o denominador 42 bem aqui. 18 mais 10 é igual a 28. E agora eu tenho essa fração que eu posso simplificar. Por exemplo, eu posso dividir em cima e embaixo por 7. 42 dividido por 7 é igual a 6. 28 dividido por 7 é igual a 4. Eu ainda posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 2. Aqui a gente gosta de simplificar. para escrever o resultado com termos cada vez menores. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. E acabou. Este é o nosso resultado na forma simplificada. Então, o valor da expressão numérica do item A é 2 terços. Você está sendo desafiado a calcular o valor da expressão numérica do item B e deixar um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Você também pode encontrar a resposta para o item B na descrição deste vídeo. Confira. E eu também vou publicar um vídeo com uma resolução para essa expressão numérica no nosso Instagram matemática.com.demópolis. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!